Oi meus amores, boa noite! Acabei de chegar do trabalho, só quis tomar um banho, né, pra ficar fresquinha, limpinha, cheirosinha E vim fazer aqui a minha janta, aí eu digo, por que não partilhar com minhas amadas, minhas seguidoras, né? Então é isso, eu vou fazer essa janta gostosinha, é um xerém, gente, que eu vou fazer, tá? Com uma costela bem cozinhadinha, gente, sabe aquela cozinhadinha que desmancha na boca? Pois é, e ainda por cima eu vou colocar uns legumes que vai ficar, ó, uma delícia, tudo de bom Que tal vocês fazerem junto comigo essa receitinha, essa janta, ó, de brasileiro? Então vamos lá! Então pessoal, vamos começar, eu coloquei nessa tigelinha aqui, ó, um pacote desse xerém, viu? É esse xerém aqui, ó, que ele é nesse estilo, aí aqui é um pacotinho de 500 gramas Aí eu vou colocar água até cobrir esse xerém pra gente deixar de molho aqui 15 minutinhos Pronto, ó, aí eu dou uma mexidinha e vou cobrir ele aqui e eu vou deixar ele uns 15 minutinhos como eu falei pra vocês Enquanto isso, vamos temperar a carne Gente, enquanto o xerém tá aqui, né, uns 15 minutinhos pra ir amolecendo um pouquinho Aí eu tô aqui com um quilo de... acho que tem mais de um quilo, né, Galega, aqui de costela? Deu um quilo e oitocentos Quase dois quilos, gente, eu estranhei logo que eu tô vendo muita carne aqui Mas eu faço porque se sobrar, gente, aí eu guardo que dá pra fazer uma sopa maravilhosa Então vamos lá! Aí aqui eu tenho uma tomate cortadinha, ó, sem pele e sem semento Vamos dar uma temperadinha na carne Coentro E aqui é uma folhinha, minha mão tá limpa, viu gente? Aqui é uma folha de louro Então deixa eu colocar aqui o coentro Pronto, o coentro, deixa eu separar aqui a folha Daqui a pouco a gente coloca na panela Aí vamos colocar colorau Não tem a quantidade exata não, gente A gente coloca assim no olhômetro mesmo, viu? Colorau Vou colocar aqui na carne um pouquinho desse alho pronto Um pouquinho de tempero do reino Também a gosto, viu? Os temperos você coloca a seu gosto Mas na minha opinião, quanto mais temperadinho, mais a carne fica saborosa Ó, tempero do reino Aqui eu vou colocar um pouquinho de açafrão também Que é pra dar uma coloração na carne bem bonita Tanto o açafrão, quanto o colorau Pronto E sal, meus amores O sal é a gocha A gente vai colocando de pouquinho Vai provando quando a carne estiver cozinhando E assim vai vendo o ponto certo do sal Vou colocar pouco E depois eu vou ver Pronto, coloquei o sal Agora eu vou mexer a carne Pra gente refogar ela na panela de pressão Ó, pessoal, como tá bem bonita já A carne bem temperadinha E só de um cheiro tão gostoso Aí eu esqueci de falar pra vocês Eu coloquei também um pouquinho de vinagre Ou vinagre ou pode ser limão Qualquer um dos dois É tudo de bom pra gente cozinhar a carne Agora vamos refogar ela Coloquei só um pinguinho de óleo Bem pouquinho pra dar uma refogadinha Eu coloquei uma cebola média, ó Bem picadinha Vamos colocar um dente de alho grande Ou dois pequenos Bem amassadinho Deu uma refogadinha Agora vamos colocando a carne Ó, gente Já tá cozinhando Já tá refogando, né Já tá bem refogadinha E um perfume assim, ó Muito bom Agora eu vou colocar água Eu coloco bastante água, gente Porque costela É... Demora a cozinhar, né É verdade Eu gosto dela bem cozinhadinha Quase se desmanchando Aí eu praticamente Eu coloco a quantidade de água Até que cubra ela, ó Ou seja Quase cobrindo ela Tá vendo aqui, ó Pronto Agora eu vou deixar na pressão Por uns 20 minutos Aí quando tiver com 20 minutos Eu digo a vocês Se ela já ficou bem cozinhadinha Ou se ainda precisa Levar mais ao fogo Tá certo? Ó, meus amores Já coloquei a água Pra ferver Aí vamos colocar devagarzinho Com cuidado Pra não se queimar Ó, gente Tá vendo? Já começa a ferver Aí ele já começa a crescer, ó Aí de vez em quando Eu venho mexendo O xerém Ele é rápido pra fazer Ele não demora não Depois que a água perde É rapidinho Já coloquei o sal Já provei o sal Tá bom de sal Ó Aí agora Vou colocar, gente Duas xícaras De fubá De farinha de fubá Essa aqui, ó Que eu usei, ó É o fubá de milho Que ele é bem maciozinho Então vamos colocar duas xícaras Eu gosto de colocar Tem gente que não coloca Eu gosto Porque fica bem cremoso Aí vamos colocar duas xícaras Vamos mexer Pra unir bem Aí depois a gente deixa Dar mais uma cozinhada Ó, meus amores Eu desliguei o fogo Mexi bastante Agora eu vi que, ó Tá vendo que ele tá Um pouquinho grosso Eu vou colocar Mais um pouquinho de água Mexer Pra dar mais uma cozinhada Já uniu Cansa um pouquinho o braço Mas é assim mesmo Já deu uma cozinhada Já provei o sal Tá bom de sal E lembrando que De vez em quando A gente mexe Ó como tá bonito Fiz uma panelada E é isso, ó Já desliguei ali A panela de pressão Vou deixar a pressão sair Pra gente ver a carne Como é que está Desliguei o fogo Gente, da costela Ela ainda tá um pouco dura Viu? Que eu gosto dela bem molinha Agora eu vou colocar Os legumes Agora eu vou deixar no fogo Mais ou menos Uns 15 minutinhos Novamente Ela fica gordurosa, gente Porque costela É assim mesmo Aí quando terminar de cozinhar Eu tiro esse excesso de gordura Que, né Que ela vai soltando E vai ficar tudo de bom Já tirei da pressão Já liguei novamente o fogo E olha que lindo Tá a minha carne Bem molinha Bem saborosa Hum, chega eu tô aqui Já salivando Viu? Ficou muito bonita Já provei o sal Tá bem cozinhadinha O xerém tá aqui esperando E é isso, meus amores Essa é a minha jantinha Aproveita e faz aí Na sua casa também Me conta o resultado Tá bom? Viu, gente? Como é simples e gostoso Viu? Ah, lembrando, gente Que aqui no canal Tá tendo um sorteio De uma toalha de mesa Bem linda Maravilhosa Que eu vou sortear pra você O sorteio vai ser No segundo domingo de maio Então corre Participa Que dá tempo Fala pros vizinhos Pros amigos Pra todo mundo Que você conhece Vim participar Tá certo? Abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link Do vídeo do sorteio Você não participa Né nesse vídeo não É no outro Viu? Então vai lá Abaixo desse vídeo Clica no link do vídeo Assiste o vídeo Participa E uma boa sorte Pra você Tá certo? Pro ganhador Ou a ganhadura Então o vídeo Foi esse Meus amores Minha comidinha Foi essa Vai ser essa O meu jantar E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Que tal deixar aquele like Chuvas de like Como diz Laurinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você receber Todas as notificações Um cheiro Pra cada uma de vocês E até o próximo